Na penúltima etapa da temporada, depois de quase dois anos, a Estocar finalmente se reencontra com o público, uma das partes mais bonitas desse espetáculo. Bom, mas Santa Cruz é um lugar de fanáticos do automobilismo, de apaixonados, e o pessoal aqui não acompanha a corrida apenas das arquibancadas, mas traz também o seu acampamento, o seu churrasco, a família, os amigos, e eu vou conversar com o pessoal, saber como é que eles estão sentindo de poder estar de volta no autódromo. Bom, eu estou aqui com o Beto, tendo o prazer de conhecer o Beto, um dos criadores do Amigos do Alambrado, que é um grupo de amigos apaixonados pelo automobilismo, que frequenta autódromos faz algum tempo já, né Beto? Sim, muito, desde 2005 a gente frequenta este autódromo, principalmente em Santa Cruz do Sul, e a cada vez o grupo cresce mais, né? A gente conhece vários amigos de outras cidades, e a gente vem em prol do automobilismo, a gente curte o automobilismo, e estava com muita saudade de estar no autódromo. E como é que nasceu o Amigos do Alambrado? A gente acampava um do lado do outro e acabamos se conhecendo, e a gente pensou, pô, por que não juntar essa galera tudo e fazer um grupo só? E aí a gente começou nisso, e hoje a gente vem para um acampamento, a gente se organiza para comprar as bebidas, comida, montar o acampamento. Quando é em Santa Cruz, a gente duas semanas antes marca o lugar que a gente vai acampar, a gente tem um grupo no Atos, tem Instagram do grupo, então a gente tudo fica em contato também com as categorias, quando eles postam onde vai ser a corrida, que dia vai ser, a gente já começa a divulgar junto e nos preparar. E o que não pode faltar no Amigos do Alambrado? Eu vi que tem fogueira ali, vai rolar um churrasco? Fogo de chão, tem churrasco, chimarrão de manhã cedo, que é a cultura do gaúcho, né? E a cervejinha, né? Que a gente vem para se divertir, explorar a cabeça, largar os problemas de mão, esquecer os problemas, e a gente vem para isso, para curtir mesmo as corridas. A gente também tem muito contato com os pilotos que vêm nos visitar, então tudo isso a gente adora. Para vocês, é o evento mais legal do ano, o evento que vocês esperam o ano inteiro? Com certeza, Estocar é o evento que a gente espera, é o evento do ano. A gente se arrepia, porque faz mais de dois anos, né, que a gente não ia num autódromo, por causa da pandemia. Então a gente vai, quando ficou sabendo que ia ter público, já começamos a se organizar, e vai ter, o nosso público vai estar aí, a nossa galera vai estar aí, com certeza. Eu sou o Beto, de Santa Cruz do Sul, da turma do Amigos do Alambrado, estou muito feliz de estar no autódromo e principalmente curtir a Stock Car. Obrigado. 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 Obrigado.